Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Manhã de sábado por aqui Tô na cozinha E tô sozinha, então assim Vocês serão minha companhia de hoje, entendeu? Porque o Lucas teve que trabalhar Ele tá tendo que ir aos sábados E eu não estou acostumada, gente Eu amo a companhia dele, fim de semana Eu já fico sozinha Todos os dias Então de sábado e domingo pra mim é sagrado, sabe? Mas ele teve que ir, não tem muito o que fazer Mas então, ó Vamos abrir esse vlog comigo Tô começando aí um vlog do final de semana Pra vocês E esse fim de semana é o aniversário Do Lucas Amanhã, domingo, no caso, dia 3 de dezembro E a gente vai fazer Eu vim fazer um bolo pra ele, né? Vou contar pra vocês, ó, os coisas estão até ali já A gente vai sair hoje também Pra comemorar Ele preferiu comemorar hoje no sábado Do que no domingo, porque o domingo É um dia de preguiça, entendeu? E já na segunda tem que trabalhar Enfim Então a gente vai sair hoje Então tem bastante coisa pra rolar aqui Entendeu? Nesse vlog Vamos lá O Lucas escolheu um bolo Sabor e sensação Ele ama, gente Ele ama o chocolate da caixa de bombom O sensação Ele ama sorvete que tem casquinha de chocolate Recheio de morão com aquela caldinha, sabe? Na época, inclusive, que eu vendia brigadeiro O brigadeiro específico de bicho de pé Que é aquele rosa Não sobrava, entendeu? Ele queria todos pra ele Faz tempinho isso, tá? Que eu vendia brigadeiro Aí ele escolheu esse sabor Ele quer uma massa de chocolate Com esse recheio Eu falei Beleza, né? Missão dada é missão cumprida Porque se tem uma pessoa animada com aniversário Sou eu, entendeu? Eu gosto de fazer aquilo que a pessoa quer Pra ela ficar feliz no dia dela E aí eu comprei umas coisinhas, né? Que eu falei Vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês Eu já inventei pra minha cabeça Que eu quero fazer um formato naked cake Com três camadas de recheio, né? Na minha cabeça, gente Vai dar tudo certo Vai ficar um bolo lindo Aqueles de confeitaria, sabe? Mas só Deus sabe, né? Já tô suando frio aqui Pra ver o que vai ser esse bolo Vamos lá Que eu vou levar vocês comigo Ali pra gente ver o que eu já comprei Ele também inventou uma coisa que ele quer Ele não quer uma massa de bolo tradicional Ele quer uma massa de brownie Porque ele quer que ela seja bem pretinha mesmo, sabe? Não o chocolate marronzinho Ele quer bem, bem Então eu comprei ali uma massa pronta Vou mostrar pra vocês Bom, ó Essa massa aqui que eu tô falando Peguei essa massa da Flashman Eu usava muito essa marca Porque ela é maravilhosa, gente A massa dessa marca É muito boa Fica muito macia Mas faz muito tempo que eu não uso massa pronta, né? Depois que eu peguei o jeito de fazer Minhas próprias massas Eu nunca mais comprei Mas aí ele viu essa daqui Ele quis porque quis Que é uma massa de brownie, inclusive Eu vou fazer, gente É a que ele quer Eu vou fazer do jeitinho que ele quer Espero que fique bom Aí peguei o Nesquik Pra fazer o brigadeiro de bicho de pé Aqui tem três chocolates sensação Tá vendo? Esse daqui, ó Ele adora isso aqui, gente Inclusive ontem chegou a nossa cesta E aí eu peguei dali a caixa de bombom Já abri e já peguei o chocolate Aí tem um leite condensado Creme de leite Peguei duas barras de chocolate meio amargo Porque eu vou fazer uma ganache Peguei granulado pra pôr em cima Mas não sei se eu vou usar De fato Vamos ver Ou se eu vou enrolar uns brigadeirinhos também Vamos ver Aí, gente Eu passei numa loja Que se chama Choco Doce Que tem aqui Que tem essas coisas de festa, sabe? Aí eu peguei isso daqui É... Pra colocar o bolo Da agora eu tô meio com medo Não sei se ele é meio fraquinho, né? Mas vamos ver Peguei essa forma alta Porque eu quero fazer o modelo 3 Camargo E papapipa papapá Né? Vocês sabem Inventando moda E aqui cabe certinho Vamos ver Vamos ver o que vai sair aqui Entendeu? É... Bom Teoricamente O brownie é pra ser feito Em forma rasa, né? Porque a intenção é que ele fique baixinho Fique molhadinho por dentro Enfim Mas eu quero que ele cresça Do tamanho dessa forma aqui, ó Que eu preciso de um bolo alto Então eu tô na dúvida Se eu bato as duas massas É... Não sei Vamos lá Vocês vão descobrir comigo O que eu vou fazer aqui Bom, eu comecei preparando a massa É... Conforme a descrição Que tinha ali atrás do pacotinho mesmo E ali pedia dois ovos É... 20ml de leite Mas eu acabei colocando um pouco mais Porque eu queria que o bolo crescesse também E... Foram cinco colheres de margarina Que tava pedindo Mas eu coloquei um pouco menos Então eu não segui muito bem, né? Vocês perceberam Aí bati tudo ali na batedeira Bem batidinho Untei a forma e levei pra assar Então já bati a massa Agora eu lavei a forminha Deixa eu colocar aqui Lavei a forminha Vou untar ela E levar pra assar EM liksom E aí O que é que sempre tá É... E aí Quehuset E aí 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 Bom, enquanto minha massa estava no forno, eu fui preparar os recheios e eu fiz dois sabores. Esse primeiro que eu tô fazendo aí é o brigadeiro de bicho de pé. Eu usei duas caixinhas de leite condensado, uma colher de manteiga e quatro colheres de Nesquik. Aí eu acrescentei também meia caixinha de creme de leite. Aí eu misturo tudo muito bem antes de ligar o fogo. Depois, bem misturadinho, eu ligo o fogo e vai mexendo, gente. Mexe mesmo até cair o braço, até chegar no ponto que eu vou mostrar aí pra vocês. E esse é o ponto, gente. Ponto de brigadeiro mesmo. Quando ele tá descolando aí, ó, do fundo da panela, tá vendo? Então, aí eu fui preparar o segundo recheio, brigadeiro de leite Ninho, praticamente a mesma base, gente. Usei duas caixinhas de leite condensado, quatro colheres de leite Ninho, uma colher de manteiga e meia caixinha de creme de leite. Misturo tudo com o fogo desligado. Depois que tá bem misturadinho, eu ligo e vou mexendo, mexendo muito, até cair o braço. E até ficar no ponto de brigadeiro, desgrudando do fundo da panela. Gente, acabei de tirar o bolo do forno. Vocês não têm noção. Não, eu vou mostrar pra vocês, gente. Eu não sei o que eu vou fazer com isso. Vamos ver o que eu vou conseguir salvar, mas se não der certo, eu perdi essa massa que eu não vou, entendeu? Eu faço bolo de pote, faço qualquer coisa. Mas, gente, calma, eu vou mostrar. Primeiro os recheios, vai, que deram tudo certo. Tá tudo aqui esfriando, ó. O brigadeiro de bicho de pé e o brigadeiro de leite Ninho. São dois recheios, né? Agora, olha isso. Gente, eu não sei explicar o que aconteceu. Juro por Deus. Gente, enchi o negócio aqui de saquinho. Entendeu? É um sonho fazer um bolo desse. Pode ser que dê tudo errado. Só Deus sabe se ao final do dia eu estarei rindo ou chorando e nervoso, entendeu? Desenformei a bolo, ficou assim. Tô com um pedaço de linha aqui na mão. Vou tentar cortar. Mas se é ao vivo, entendeu? Vocês vão saber de toda a realidade aqui. Não esconderem nada de vocês. Tchau. Tchau. Estamos assim, gente. Eu meio que tô moldando o bolo no fundo, tá vendo? Tá tudo despedaçando, gente. É essa a realidade. Eu liguei pra minha amiga. Ela falou que eu tô fazendo bolo de pote na assadeira, entendeu? Mas seguimos firme. Gente, eu dei uma pausa ali no meu bolo. Porque eu começo a ficar nervosa, entendeu? Quando começa a dar errado. Aí eu deixei os recheios gelar um pouco mais. Porque se não eu quero colocar quente, aí vocês já viram, né? Depois eu vou preparar uma coisinha pra gente almoçar, tá bom? Gente, não esperei nem 10 minutos. Voltei pro bolo. Porque eu fico ansiosa e quero ver tudo pronto. Então ali eu comecei com o primeiro recheio. O brigadeiro de leite ninho. Depois coloquei a massa. O brigadeiro de bicho de pé. Massa de novo. Fechei tudo, gente. Entreguei na mão de Deus. E foi isso. Hello, gente. Corta pra este momento que eu estou aqui, ó. De cara lavada. Passou um tempão. Eu tomei banho. Agora eu tô aqui penteando o meu cabelo. E vou começar a me arrumar. Porque a gente vai sair. Não sei se eu falei hoje cedo. Mas o Lucas preferiu sair pra comemorar hoje. E aí vai só a gente mesmo. E os pais dele, né? Meu sogro e minha sogra. Então, ele tá aqui, tá pronto já. E eu como sempre, né? Na correria. Que eu tava arrumando a cozinha. Tava organizando umas coisas lá. Eu vou me arrumar aqui rapidão. Mas não vou ficar falando com vocês. Porque senão eu perco a noção do horário. Então, ó. Fiquem aqui comigo. Mas eu vou ficar bem quietinha. E é isso. Tchau. 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 Eu vou usar a minha sobrancelha. Isso aqui, ó. Não sei se eu tô dando pra vocês verem. Pomada pra sobrancelha da Ruby Rose. Há um tempo atrás eu usava bastante. Eu parei de usar um pouco. Mas ela dá um acabamento muito, muito bom. Ela é uma pastinha, sabe? Aí eu pego assim com esse pincel. Nossa, a iluminação está péssima, né? Perdão, gente. Eu pego assim, né? Uma pastinha mesmo. E ela deixa bem desenhada. Vamos ver se tá prestando. Tá vendo? Tá boa. Tchau. Tchau. O olho está pronto Já passei o blush Vou pegar ali um iluminador Depois eu tive que tirar Tudo da minha penteadeira Depois eu mostro para vocês Que ela está caindo, gente Vocês acreditam? O pé dela está mole Eu falei Vai cair tudo minhas coisas Então eu tirei Vou passar um batom nudezinho Já escovei meus dentes Então eu já vou passar Para ficar tudo certo já Bom, agora o meu cabelo Eu lavei e escovei ele ontem Hidratei, tudo bonitinho Só que assim, não ficou uma escova bem feita Por quê? Está um tempo úmido Tipo garoando Chovendo o dia inteiro E gente, cabelo cacheado Quem é cacheado aí E faz escova Às vezes vai me entender Não fica legal, entendeu? A raiz está toda ondulada E é isso Mas eu não queria lavar Porque ele está limpinho Está cheiroso Porque eu fiz hidratação Então eu vou ter que recorrer o quê? A esta beleza aqui Não gosto Eu sou uma pessoa bem anti-chapinha, sabe? Mas eu vou ter que usar na raiz Para não perder a escovinha que eu fiz, né? Então, ó Vou passar essa linha aqui da Yosef E ele pode, tá? Ser usado antes, ó Quer ver? Pode ser usado tanto em cabelo molhado Quanto seco Antes da escova Da chapa Para nutrir E como finalizador Para manter a fibra Lá, lá Então eu vou passar ele no cabelo E vou passar a chapa Vou dar uma passadinha na raiz E vim ondulando as pontas, sabe? Para ficar mais diferentinho Um pouco Porque ultimamente eu estou deixando ele Quando eu escovo eu deixo liso, né? Um lado está pronto Olha lá Tá vendo? Ficou uma onda bem solta Agora eu vou fazer esse lado rapidão aqui também Dois minutinhos Tá pronto Estou pronta, gente Eu ia mostrar o lookinho Tudo Mas vocês sabem Eu sou muito atrasada A gente combinou sete e meia Acho que agora é o que, amor? Hoje é sete e quarenta Sete e quarenta e cinco Mais ou menos Porque É isso Mas eu estou pronta Eu vou mostrar o lookinho Para vocês Estou estreando a camisa nova E o Luca, gente Ele está assim Adepto A minha cor favorita Entendeu? Vou mostrar para vocês O lookinho dele E o meu Estamos combinandinho hoje Tcharam! Gente, olha isso aqui Não tem que ir Deixa eu mostrar essa camisa Olha que lindo, gente Ele está estreando Uma camisa nova Que ele ganhou de presente E eu estou aqui também, ó Essa é a minha calça Caramelo Blusa beige Essa daqui É uma camisa de linho Eu amei ela Achei ela linda Ela mais solta assim, ó A manguinha mais comprida Tá vendo? Coloquei mulizinha clara nos pés Bolsa off E ficou assim, ó O conjunto todo Cabelo, make Coloquei uma argola aqui, né, ó Meus ouros Só que não, né, gente? Bijuzão mesmo E é isso Onde vamos? Não sei A gente está saindo meio sem destino Temos alguns palpites Mas vamos descobrir Vocês vão comigo descobrir Na hora O que a gente vai fazer hoje Bora lá Estou animadíssima Bom, decidimos onde vamos Mas antes passamos aqui Na praça de Franca Que está tipo Muito, muito decorada Eu vou mostrar pra vocês Que coisa linda que está Está tipo muito Todas as árvores Aqui a igreja, ó Está vendo? Todos coqueirinhos decorados Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu vou levar vocês com a gente pra vocês verem também É muito, muito legal Vou mostrar aqui meu look rapidão pra vocês Olha, gente, coloquei essa camisa Que vocês já conhecem, né? Essa listradinha aqui, ó E esses short jeans eu não tinha mostrado pra vocês ainda Ele vem com esse cintinho aqui Eu tô com o fio do carregador, nem liguem É... Na verdade, tem uns lookinhos que eu comprei Na Riachuelo, numa outra loja que tem aqui em Franca Que eu nem mostrei pra vocês, que não deu tempo ainda Mas eu vou gravar depois certinho mostrando Esse aqui é um deles Ele é jeans, tá vendo? Bem bonitinho, assim, mais compridinho Nesse estilo que vocês sabem que eu gosto E tem esse amarrado Que eu achei que eu até nem ia usar esse amarradinho Falei, ah, vou usar com algum cinto meu Mas acabei gostando Aí coloquei Essa bolsa que já tava com as minhas coisas E nos pés eu coloquei um tênizinho All Star Que faz tempo que eu não uso também E é isso Chegamos, a gente tá aqui Todo mundo, minha sogra Esperando, gente Eu tô vendo dali Vou mostrar pra vocês Ali, ó Tá vendo? Elas estão preparadas ali Tá loucada Bombando por mim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Chegamos Chegamos Comprou o presente de nassau dele, gente A cara da felicidade Vejam o Simba recebendo a gente Olha, olha Fala, filho Fala Fala, filho A alegria dele, gente Toda vez é isso Calma com o meu sofá Calma com o meu sofá Chegamos, gente Acabamos de chegar, ó E vimos lá a carreta de Natal Eu falei caravana Mas é carreta Tava muito bonito Quase que não deu tempo Começou a chover Passamos no shopping Tem muito tempo Que o Lucas quer um boné Da New York, né Que fala Aí a gente passou lá Tava na promoção E eu dei de presente Pra ele, né Dois bonés Que ele amou Eu deixei uns takes aí Pra vocês verem Vou deixar o modelinho E é isso Agora a gente vai dar rolê Com o Simba E voltar e jantar, gente Só vou aquecer O almoço Que é o arroz A toscana lá Que eu fiz Tem maionese Tem bolo ainda O dia de hoje Foi muito gostoso E muito especial E é isso Vou ali mostrar rapidinho O que eu ganhei Da minha sogra Uma caneca de Natal Que eu queria tanto Vou mostrar pra vocês ali Peraí Tá aqui Nem desembalei É da casa Balduco É muito bonitinha Eu amei Porque eu tava vendo Vários modelos E eu não tava gostando Que era muito pro vermelho E essa é cor creme Ah, aqui é um boné Do Lucas Ele pegou nessa loja Aqui lá do shopping Como é o nome, amor? New York 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 era o nome da loja Um boné é esse aqui Ó, bem bonitão Esse modelo destroy Que ele queria Que parece que tá rasgado E aí Esse outro Que eu mostrei Que eu obriguei ele a trazer Que eu gostei mais desse Desse que ele tá usando Olha lá, ó Tá vendo? E ele gostou mais desse E esse aqui Não sei não Se eu também não vou usar Viu, gente? Porque eu provei lá na loja E Eu não gosto muito de boné Mas o Lucas falou Que ficou bonito Aí vamos ver Se eu consigo montar um look Aí que combine com um boné Vou abrir aqui a caneca Pra mostrar pra vocês Ai, que linda, gente Olha isso Ela é off E tem só umas decoraçõezinhas Tá vendo? Uns pontos assim É vermelha por dentro E tem aqui, ó Ho, ho, ho Tá vendo? Aí minha sogra me deu uma E o Lucas falou Pega outra Então pra gente poder fazer Porque a gente quer fazer Bebida de Natal Algum dia aí Não sei quando Com marshmallow E tal Sabe? Mas ela é assim Eu amei, né? Vocês sabem que eu sou louca Por caneca A beleza que tava faltando No meu cantinho do café Falei pra vocês Que eu queria uma caneca Ficou muito fofa Amei demais Amei porque Amei mais ainda Porque ela é off, né? E vermelha por dentro Só uns detalhezinhos No vermelho Adorei Achei que combinou muito Aqui com a decoraçãozinha Ai, que linda Então é isso Simba está doida Que causando, ó Porque ele vai passear Entendeu? E eu vou ficando Por aqui, gente Espero muito Que tenham gostado De passar esse final de semana Com a gente Inversidade do Lucas Foi muito especial Um beijão pra todo mundo Boa semana Eu acho que esse vídeo Sai pra vocês na terça-feira E é isso A gente vai se falando aí No resto da semana, ó Beijão pra todo mundo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau